Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Thierry Gamer, que de game não tem nada né, eu não sei se eu vou voltar a gravar games. Eu só sei que hoje eu trago aqui mais uma discografia que eu sempre costumo trazer semanalmente pra vocês. E desta vez é sobre o cantor Fernando Mendes. Quem aqui não conhece Fernando Mendes? Nesse vídeo a gente vai explorar a discografia de Fernando Mendes e descobrir as suas inesquecíveis e belas canções. Só que para isso você vai ter que apertar primeiro no botão do like, que é esse botão aí que tá aparecendo que tem o joinha. Não custa nada, tá debaixo do vídeo, é só pôr o dedo em cima dele pra ele mudar de cor. E agora sim podemos ir pro vídeo. Quero gritar o seu nome, abrir todo o meu coração. Então para iniciarmos o vídeo a gente tem que voltar para o ano de 1973, que foi o ano que Fernando Mendes gravou o seu álbum de estreia. Que é este álbum preto e branco gravado na Odeon. E sem sombra de dúvidas, além de ser o seu primeiro disco, também é o mais conhecido de sua carreira. Já que é aqui que você vai encontrar os maiores sucessos de Fernando Mendes e que muitos deles já passaram milhões de acessos aqui no YouTube. Como é o caso de Recordações. Caminho incerto. Tendo o peito aberto Um caminho incerto O pior é esperar O pior é esperar Um pedido de vez Um sorriso outra vez Coisas estranhas A vida tem coisas estranhas Que a gente não sabe explicar Meu amigo do mar E lá se foi meu amigo Amigo das águas do mar E é claro que não vai ficar de fora a música que consagrou Fernando Mendes como um dos maiores artistas do nosso Brasil. Uma música que com certeza alguma vez na vida vocês já ouviram, tenho certeza. Rufem os tambores Numa tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste O olhar tão profundo Já sofreu A desconhecida é sem dúvida nenhuma Uma das músicas mais populares do Brasil Todo mundo sabe cantar É também uma das músicas mais regravadas aqui do Brasil Um monte de artistas já regravou ela Mas eu prefiro ela na versão original Cantada na voz do nosso grande Fernando Mendes E assim o disco se tornou um sucesso de vendas Fazendo com que Fernando Mendes participasse de diversos programas de televisão da época 1974 Foi o ano em que Fernando Mendes gravou esse disco que Não dá pra levar o vídeo a sério com essa capa não, véi É engraçado pensar que naquela época as pessoas olhavam pra essa capa e achavam normal É que pra galera mais jovem que nem eu que tem 18 anos Achar esse score de cabelo bem engraçado Já quem é dessa época olha pra capa e acha normal, né? Porque era moda Mas enfim, vou tentar focar aqui nas músicas Uma das músicas mais conhecidas nesse disco do cabelo é Ontem, hoje e amanhã Ontem você me queria Hoje já não me quer mais Além de eles não querem Eles não vejam Eles não querem Nosso amor Rolinha? Bem perto cantar dolente De uma rolinha Além de uma música chamada Meu Pequeno Amigo que foi censurada pela ditadura na época Pois fazia referência ao sequestro de um menino É, sem sombra de dúvidas é um disco bom Que tem várias músicas boas Mas o que chama atenção mesmo é a capa No ano de 1975 Com certeza Fernando Mendes chegou no auge da sua carreira Quando lançou esse disco que teve um grande destaque com uma música que muitos de vocês já conhecem Obviamente que eu estou me referindo àquela inesquecível canção Cadeira de Rodas Aquela menina em sua cadeira de rodas É, com certeza é o carro-chefe do disco Mas é claro que além de cadeira de rodas A gente vai encontrar outros grandes sucessos neste LP Como por exemplo o desejo louco Tive esse desejo louco de beijar tua boca O pôr do sol Vem ver comigo amor Vem ver o sol Já vai se pôr A mendinga Dorme mendiga E eu vejo seu Prece ao vento Tornando-se esse um dos mais famosos álbuns de Fernando Mendes Não é à toa que o disco chegou à incrível marca de um milhão de cópias Em 76 Fernando Mendes gravou mais um álbum pela Odeon Que é esse aí que tá aparecendo E aqui neste álbum é possível encontrar duas músicas que são grande sucesso de sua carreira Uma delas é a Menina da Calçada E a outra é sem sombra de dúvidas uma das melhores que ele já gravou Eu tô falando da música Sorte Tem Quem Acredita Nela Essa música é perfeita tanto em letra quanto em arranjo quanto em melodia Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Mas além dessas duas podemos encontrar também Eu Sou um Rapaz Triste Todos me perguntam Por que sou tão triste E você não vê Com toda essa saudade que senti de você Você não vê, não vê, não vê, não vê Além de outras né Pelo visto esse disco parece ser bem marcante E em 1977 Fernando Mendes gravou esse disco Que teve um grande destaque Com uma música que foi um grande sucesso de 1977 Que eu tô falando da música Menina do Subúbio Já as outras músicas que também fizeram sucesso neste LP Foram Preço da Ilusão Que beijo falso E comprou por uma noite Treço tão alto Jurema, Jureminha Oh Jureminha Oh Jurema Suas folhas caem Naná Aqui também temos uma adaptação Que o Fernando Mendes fez para a música Festa de Arromba Vejam só que festa de arromba No outro dia eu fui parar Nessa versão do Fernando Mendes É substituído alguns nomes Como por exemplo É citado Silvio Brito Jerson King Combo Belchior e Raul Seixas Eu acho que com certeza foi um grande disco Provavelmente todos os discos que o Fernando Mendes gravava nos anos 70 Foi um sucesso 1978 Fernando Mendes gravou este LP Que se tornou um grande sucesso Graças a uma música que todos vocês conhecem Obviamente que eu estou me referindo a uma das canções mais conhecidas de Fernando Mendes Que é Você não me ensinou a te esquecer Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer Eu já conheci essa música há muitos anos Cantada pelo Bruno e Marroni Mas só depois que eu fui descobrir que essa música era do Fernando Mendes Mas claro Não foi só essa que fez sucesso não Aqui nesse disco podemos encontrar outras belas canções Como Eu Vim da Roça Mas eu vim de lá da roça E não consigo me acostumar Tainã Tainã Filha de um deus do pão E Menina da Janela Toda vez que eu passava em frente A sua janela Além de outras que fizeram um baita sucesso Sem sombra de dúvidas No ano de 1979 Fernando Mendes gravou este álbum que... É, será que eles não tinham algum ângulo melhor pra tirar em essa foto? Ou vai ver o Fernando Mendes tinha uma autoestima muito alta Pra pôr somente o rosto dele na capa, né? Enfim Nesse disco teve uma música que com certeza foi um dos seus maiores sucessos É uma música que com certeza vocês já ouviram E eu tô me referindo a nada mais nada menos do que a música Eu queria dizer que te amo numa canção Essa música é com certeza uma das letras mais românticas que eu já ouvi Quem fez ela com certeza estava extremamente apaixonado Acabei de ver aqui quem fez a letra foi Irassema Pinto, Miguel e o próprio Fernando Mendes Ué, três pessoas? Além dessa teve outras canções que também se destacaram Como por exemplo Flor de Maracujá Filho por acaso Por acaso eu sou filho daquela Que por acaso meu pai abraçou Coração de plástico Meu coração não é de plástico E eu não sou de... A garota dos meus sonhos Onde ela está Preciso saber Sem seu amor Não posso viver E esse foi o último gravado na década de 70 Agora vamos pra década de 80 Porém não vai ter transição Porque não há muito o que se falar dos discos que o Fernando Mendes gravou na década de 80 Então o foco vai ser as músicas Em 1980, Fernando Mendes gravou esse disco Onde teve várias músicas que se tornaram grandes destaques Como o Internato Já passaram tantos anos Mas eu guardo na lembrança O Internato A Menina do Sertão Avistei uma menina Trabalhando a plantação Cavalo Selvagem Eu sou Seu Cavalo Selvagem E sem você Sem você Até um pingo d'água me afoga No ano de 1981 Fernando Mendes gravou esse disco Onde teve várias músicas Que se tornaram um grandioso sucesso de Fernando Mendes Uma dessas músicas é Boa Pombinha Boa Pombinha Boa Pombinha Boa Pombinha Se descobre onde ela está Eu Só Quero Te Ver Feliz Você Brincou de Amor Você Brincou de Amor E o Filho de Deus Aquele homem estranho Dizia ser filho de Deus 1982 Fernando Mendes gravou mais um LP Intitulado de Feitiço Que por sinal tem uma bela capa Nesse disco teve apenas duas músicas que fizeram bastante sucesso Que foram Rodas Gigante Ela sorriu pra mim E fomos juntos Pra Rodas Gigante E a faixa título Feitiço Será que é Feitiço? É mais que Feitiço Em 1983 Fernando Mendes gravou esse disco Em que eu não consegui achar uma capa Com uma qualidade decente Então vai essa sim mesmo E aqui nesse disco teve três músicas Que se destacaram bastante Que foram Menina Você Deixou Mamãe Chorando E Melhor Morrer Em 1984 Fernando Mendes gravou um disco Intitulado de Loucura Passional Aqui teve duas músicas Que se destacaram Que foram a faixa título Loucura Passional Fico fora do normal E começo uma loucura passional E Quem Ama de Verdade Quem ama de verdade Quase morre de saudade Quando fica só Em 1985 Fernando Mendes gravou um LP Intitulado de tema Para um Adeus Aonde se destacaram As músicas Óculos Escuros Dos seus planos pro futuro E do óculos escuro Duas lágrimas eu vi rolar Amando na calçada Nós dois ali sentados na calçada Vivendo um sonho fora do comum E Pingo de Amor Vai chover Pingos de Amor E esse eu vou colocar a transição Porque foi o último LP de Fernando Mendes Gravando na Odeon E até que faz sentido o nome do disco Ser tema para um Adeus Porque seria tipo Adeus Odeon E olá RCA Em 86 Fernando Mendes gravou esse disco Na gravadora da RCA E que aliás É um dos únicos discos Dos anos 80 Do Fernando Mendes Onde você pode encontrar Várias músicas conhecidas Como por exemplo Dois Amores Eu tenho dois amores Que em nada são iguais Eu só queria um amor de verdade Eu só queria um amor de verdade Sentir o gosto da felicidade Acorda menino Acorda menino Acorda Crianças te chamam Pra brincar Na hora de dormir Basta você telefonar Basta você telefonar Como vocês viram Nesse disco tem 5 músicas Que se tornaram Grandiosos sucessos De Fernando Mendes Já em 88 Fernando Mendes Lança esse disco Pela RCA Que obteve bastante sucesso Com as músicas Nem Louca Nem Santa E Fogo de Amor Meu bem apague o fogo Não deixe o fogo queimar Meu coração tá em brasa Isso pode me matar No ano de 1989 Fernando Mendes gravou O SLP Que ganhou um grande destaque Com a música Deita e Rola Não se controla Embora Embora Deita e Rola E em 1991 Fernando Mendes Gravou esse disco Que se destacou Com a busca Eu e a Solidão Morro de saudade Em minha solidão Finalmente eu consegui Encerrar esse vídeo Dá pra ver até Pela minha voz Que eu tô gripado Aí fica mais difícil De fazer o vídeo Porque eu tô fazendo ele Já faz duas semanas Pode até comparar Minha voz No começo do vídeo Tava normal Esses vídeos que eu faço Não são fáceis de fazer Eu passo uma semana Pesquisando disco por disco Música por música Aí depois passo mais uma semana Editando Então só por causa disso Eu mereço o seu like Aqui no vídeo E também se inscrevam no canal E no meu segundo canal também O Portal Musical Então eu vou nessa Fui